MÚSICA 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 A 36, acho que eu nunca vi isso Quase 2, 7 e 1 Eu nunca vi isso E agora aqui, as polonesas estão reclamando Deixa eu ver aqui como é que está agora 13 a 9 para o Brasil Ou seja, para fechar um 3 a 0 Em cima da Polônia, cara Está bonito, está bonito Mas como você disse, foi mal dividido Mas o fim do dia Se o começo do dia não foi bom, o fim do dia Está bom, está bonito O vôlei feminino está indo bem Está com tudo aqui para ganhar A dupla O Evandro e o Arthur ganharam no vôlei de praia Passaram para as quartas de final Atropelaram Os holandeses lá, 21-16, 21-16 Assim, com autoridade Com absoluta tranquilidade Então tem muita coisa para acontecer Mas vamos aqui Na ordem que o Alfredo, onde eu coloco aqui E vamos, então Celebrar a vitória do Brasil Contra a França Mas eu vou te contar Paris enlouqueceu Quer dizer, enlouqueceu Eu e Desirê, que estávamos em um restaurante Que estava acompanhando, estava vendo, estava jantando Berramos, jogamos o toque O guardanapo para cima Os franceses olhavam, não entendiam Não estavam entendendo Não estavam muito felizes Nem estavam entendendo muito não Mas foi uma bela apresentação Acima do esperado Porque a França era a favorita Sim, sem dúvida A França era a favorita Se você comparar Os franceses estavam mais Fazendo mais fé No time feminino Que o masculino Masculino No futebol Realmente a gente entra E a gente falou isso no programa anterior Que futebol pode Mas que a França era a favorita Era desinegável E a gente De fato A França teve um volume de jogo até maior Mas eu acho que as brasileiras jogaram De uma maneira inteligente Claro Teve o mérito da Gabi no pênalti Sem dúvida Isso fez muita diferença O gol da outra Gabi Porque é uma Olimpíada de Gabis Temos vários Gabis assim Brilhando, né? Lorena Lorena Porque tem a Gabi goleira Do handball feminino É, do handball Do handball Exatamente Jogando muito Estou confundindo Tem a Gabi atacante Na seleção Futebol E a Gabi destruindo os jogos No vôlei No vôlei A goleira, perdão Foi a Lorena E o gol da Gabi Foi de uma De uma esperteza De uma rapidez Assim Ela se posiciona Ela entra no meio De duas zagueiras E pega a bola E finaliza com tranquilidade E depois o time Eu acho que administrou bem Não foram grandes chances de gol Que a França teve Assim, para perder, não Enfim E agora, realmente Ah, eu queria saber isso Eu queria saber Está certo Que tem aqui Um atendimento aqui Tem a sua instituição ali Mas A árbitra Que eu não sei nem de onde é Também não sei o nome dela Também não quero nem saber Deu 16 minutos De acréscimo Que acabaram virando 19 Eu nunca vi Eu nunca vi nada parecido Na história Fica uma coisa Muito estranha, gente Ah, Magal Vamos que é isso Não Parece que o jogo Só terminaria Se a França Conseguisse empatar E para a prorrogação Não, foi chocante Realmente Eu acho que Quando eu vi ali Eu não entendi Não dá Então onde ele atirou 16 Tivesse tirado 6 É Tá, até vai 7 Tá, vai Tá bom Agora 16 minutos Que viraram 19 É Ou seja, não acabava nunca É um troço assim Dá uma impressão De que a senhora juíza Tinha sido juíza de basquete Ela parava o cronômetro Quando a bola não estava rolando Pode ser Porque não é possível Da onde Em futebol Se fazer uma coisa dessa Alguém, por favor Pegue Para a gente ser justo O nome da árbitra E o país Dela É Mas foi muito É uma das coisas mais Estranhas E revoltou E os brasileiros Ficaram revoltados As redes sociais Todo mundo Falando Mas quem que negócio é esse Como é que pode Alguém dar 16 minutos De acréscimo A Copa do Mundo Masculina no Catar No início Os juízes Estavam dando muito tempo Porque Vinha uma espécie de Não é premiação financeira Não Era um crescimento Na ordem Geral das coisas Para os hábitos Que conseguissem fazer Ter mais tempo De bola rolando Sim Me repete, por favor Americana Tori Tori Como é que é? Que nome, né? É É uma americana, né? Americana Americana, quer dizer Ué, com experiência Tori Tori, penso Quantas vezes Futebol feminino Americano Espetacular Campeão olímpico Quantas vezes Campeão do mundo Quantas vezes Mas Eu não diria que ela Pitou mal o jogo Sim Mas inventou uma coisa Que eu jamais vi na vida Não, isso inclusive Pode desestabilizar Até um time, né? Você está jogando ali Chegou aos 90 Acabou Você já está acostumado Obviamente algum tipo De Acréscimo Mas Começa a não acabar Não acabar Poderia perfeitamente As jogadoras brasileiras Terem, né? O show Perdido um pouquinho A cabeça ali Amigos do Brasil Estou olhando aqui Me desculpe É que eu não estou conseguindo Ficar assim É 21 a 12 Não, isso Aí virou goleada Em vôlei 21 a 12 É um 7 a 1 A importância disso Vamos terminar o futebol feminino? Aí Pega a Espanha A Espanha É a atual campeã do mundo Tem a atual melhor jogadora do mundo A outra semifinal A Bonatti Estados Unidos e Alemanha É Eu assisti o jogo da Espanha e da Colômbia Elas estavam perdendo de 2 a 0 Até mais ou menos Uns 30 e tantos minutos Do segundo tempo Aí fizeram um gol E aí Uns acréscimos Empataram Viaja a créscimos Viaja a créscimos Mas ok E aí a prorrogação não aconteceu nada Ganhou nos pênaltis Por quê? Realmente as colombianas Bateram muito mal Bateram muito mal E perderam de 4 a 2 Agora As colombianas Eu acho que recuaram muito cedo Depois que fizeram 2 a 0 Elas já estavam muito atrás Eu acho que isso é uma questão Que as brasileiras Têm que pensar Eu acho que tem jogo Tem jogo É isso que eu ia dizer Pelo que aconteceu No Brasil Contra a França E pelo que aconteceu Da Espanha Contra a Colômbia Tem jogo Até porque Levantou a nossa Digamos assim A confiança E a das espanholas Eu acho que está um pouquinho Abalada Porque elas não estavam imaginando Sofrer o que sofreram Com as colombianas Pena que a Marta Não pode voltar Ela tomou 2 jogos de insensão Mas está tendo um recurso É, vai estar se tentando ainda Eu acho que não está Da Confederação Brasileira de Futebol Junto à FIFA Mas os nossos momentos Já foi melhor Em relação a esse tipo de coisa Mas foi muito melhor Muito melhor Já foi pior em outras coisas Muitas coisas Mas nisso Já foi muito melhor Nós somos dois caras de pau Também de falar De falar essa coisa Mas vamos aguardar Vamos aguardar Na pior das hipóteses As meninas do futebol Mais uma vez Estão na disputa de medalha Sim Não, eu acho que talvez Ela tem muito consciente De que de certa maneira A Espanha também é favorita Claro Elas jogaram contra a França Contra uma favorita Dona de casa Vamos jogar contra outra favorita Eu acho que isso também Digamos assim Baixa a sua bola Concentra a atenção ali Delas todas Realmente é um jogo Que a gente vai contra-atacar Mais do que atacar Vamos correr muito Atrás da bola Que as espanholas Até seguindo os espanhóis Tem um estilo de jogo De muito passe Muito tic-tac Ali Tic-tac Então eu acho assim Que estamos ali no bolo Estamos ali no bolo sim E garante A Marta Mesmo que não se consiga A vitória do recurso Que eu acho que é muito difícil É a FIFA lá Tá aqui Mas é o Comitê Olímpico Internacional Que manda Comitê Olímpico Internacional e FIFA Nunca se entenderam Nunca se gostaram Particularmente futebol O futebol é um problema É aquela coisa O futebol A FIFA não quer que Que o Torneio Olímpico Seja mais importante Que uma Copa do Mundo E o Comitê Olímpico Internacional Joga o futebol lá Pra longe É porque se incomoda Que fica os estádios lotados Aquela coisa toda É rapaz Mas você sabe o que acontece A Olimpíada É fantástico Tudo é fantástico Mas o futebol Tá no sangue Tá no espírito brasileiro Ainda mais Nas finais femininas De 2004 E de 2008 Nas finais masculinas E nos títulos principalmente De 2016 E 2021 As maiores As maiores audiências Sim Sempre foram futebol As minhas transmissões na Globo Sempre foram futebol Sim Não, é inegável Futebol como esporte Resultado? Golhada Golhada 25 a 14 3 a 0 3 a 0 Isso é que é importante Vou pular a sua onda aqui Viu, Alfredo O futebol nós já falamos Foi muitíssimo bem Depois a gente vai voltar pra Rebeca Vai voltar pra Pra medalha de Judo Ainda não tem foto do vôlei Porque tá terminando agora Mas não dá pra não falar Nesse momento exato O Brasil Seleção brasileira Seleção do Zé Roberto O Zé Roberto é fantástico Ele é absolutamente fantástico E as meninas Estão com uma garra Eu nunca vi Uma seleção feminina Defender tanto Vai buscar bolas impossíveis Parece defesa do Japão No chão Uma coisa O bloqueio O ataque Tudo, tudo, tudo Tudo funcionando bem Vinha de uma série De vitórias Na Liga das Nações Acho que eram 12 seguidas E aí Tropeçaram na A Polônia O Japão primeiro Depois Polônia Primeiro o Japão Depois Polônia E acabou Acabaram em quarto lugar Coincidentemente Atropelaram o Japão e a Polônia Agora Então você vê que Isso faz muita diferença Porque O vôlei feminino também Tem a coisa dos grupos Sim Deve pegar um melhor terceiro Vai direto pras quartas de final Sim Porque no vôlei de praia Tem um jogo a mais Sim Então você tem três grupos Que elas ficam duas, duas e duas Sim E depois Duas terceiras colocadas Com duas Com três vitórias De 3 a 0 Perdeu nenhum sete Vai pegar o pior terceiro Sim Já está classificada Com a melhor Provavelmente campanha Muito provavelmente Provavelmente melhor campanha Com a melhor campanha Mas no mínimo empatada Porque melhor do que isso Bom Mas é que Só vem de grande também De pontos Enfim Mas olha Fantástico Fantástico E cada dia mais A Olimpíada das Mulheres Não, sem dúvida Sem dúvida Não, eu acho que São todas as histórias Que a gente tem visto aí Eu próprio quero voltar O judô Porque foi por equipes E essa prova por equipes No judô Ela é nova Ela foi E já existia Em campeonatos mundiais Mas nunca tinha tido Em Olimpíada Criaram no Japão Aí no Japão Foi feita E a gente não chegou Não pegamos medalha ali E dessa vez A gente teve Realmente essa disputa De medalha de bronze Em que é muito legal Não sei se vocês repararam Aquela coisa do sorteio Porque empatou 3x3 E aí teve que ter Mais uma luta Que já entra O Golden Score Que ele quis dizer Fizer o primeiro golpe Acabou, acabou E a coincidência De cair com a Rafaela Silva Que tem uma história Dramática Pro bem E depois Por uma frustração A medalha de ouro no Rio Depois a punição Pro Dope E aí vem Pra ela Essa oportunidade De dar uma felicidade Para a equipe Porque eu estou Lembrando disso Porque a França Foi medalha de ouro Foi a mesma coisa 3x3 Foi pro Golden Score E foi pro Ted Rine Que foi pra decidir Eles estavam perdendo De 3x1 3x1 Não, foi incrível Foi incrível E caiu pro cara Pro cara O cara Quer dizer E eu acho que a Rafaela Silva Se a gente tivesse que escolher Seria a Rafaela Pra escolher Pra decidir Até Agora há pouco Estavam Todas aqui Eu Na minha função Que me honra muito De embaixador Da Casa Brasil Ter recebido Todos os medalhistas Então Veram Veram todas Tinha Das 5 medalhas de ouro Da história Da história Do judô brasileiro Três estavam ali Três estavam ali E uma bicampeana Porque a técnica Sim Que foi a primeira mulher A conquistar o ouro Nossa Senhora Menezes E depois agora como técnica Da Bia Isso E Eu Vi a emoção Da Rafa Eu fiz questão De lá Abraçá-la Ela me abraçou Me deu um beijo Felicidade E eu disse Disse a ela Que o Brasil Tinha chorado Com ela O choro Que ela não Conquistou a medalha Depois de tudo Que passou Mas que Ela era Não precisava pedir desculpa Não é Ela Eu disse Você é gigante Menina As vitórias Que ela teve na vida As vitórias Contra a campanha Nojenta De racismo Sim De tantas e tantas E tantas coisas Reconceitos né Caiu pra ela ali E olha Eu fiquei ali Do lado dela Na hora de descer A escada do palco No final Ela mal conseguia Quando ela subiu Eu falei Ué Ela não tá conseguindo Nem andar direito Aí Quando ela desceu o palco A perna esquerda Ela não conseguia mexer Ela tava contundida Eu ajudei Falei O Rafa Então isso foi Deu tempo Em 14 segundos Você se machucar assim Ela decidiu Ela falou Não Tinha sido Na luta anterior Sim Ela foi Ela foi sorteada Pra decidir Já com problema sério Na perna esquerda E ganhou em 14 segundos Incrível Incrível Ela é fantástica Fantástico E a loucura Da multidão Que aqui estava Com a Bia E aí E se der pra inverter Já que também Tô invertendo tudo aqui Tem algum trechinho Eu perguntei a ela Eu disse que não resisti E quando ela Quando ela ganha A medalha de ouro Eu gritei Pia do Brasil E aí ela Se eu podia Ela ficou encantada Ela é de uma doçura Ela é uma fofa Impressionante Vamos dar uma olhadinha Eu já disse Será que não resisti Que tem Bia do Brasil Você acha legal ou não? Ah, eu acho incrível Posso continuar fazendo isso? Por favor Então tá bom Então pra próxima Olimpíada Quando eu puder Todo mundo agora Junto Um, dois, três Bia do Brasil Que bacana Como é que é Chegar Entrar pela primeira vez No tatame Olímpico E sair campeão olímpica É A melhor sensação do mundo Mas Só de Eu tava nervosa Passando ali pelo túnel Até chegar de cara com o tatame Quando eu cheguei Eu olhei e falei Eu tô em casa Eu sei o que fazer aqui Então eu fiquei super tranquila Espetáculo Que maravilha Olha, foi uma louca conversa Com a Rafa também Mas eu acho que não tem Acho que você vai concordar comigo Vocês Nos acompanham Concordar Nesse momento Temos Três grandes estrelas Nessa Olimpíada Raíssa A Bia do Brasil E a nossa Rebeca Rebeca A Rebeca Lembrando Ontem Eu acho que a Rebeca Ontem O que a gente viu Foi o que a gente viu No individual geral A Simone Biles Realmente Faz coisas Estratosféricas Mas ela fez um salto Melhor que a Simone Biles E aí a Rebeca E aí a Rebeca No meu comentário No meu comentário A minha crônica Da Central Olímpica Da Globo Ontem Eu usei a expressão De que São Três planetas Tem o planeta Da Simone Biles Tem o planeta Da Rebeca E depois Tem um terceiro planeta De todas as outras É que de novo Individual geral Era 1.2 De um Da Rebeca Para Simone Biles E da Rebeca Para as outras Era 1.5 Era muita coisa No salto também Era 0.2 Entre a Rebeca E a Simone Biles E da Rebeca Para as outras Era 0.5 Isso é muita coisa Gente É muita coisa Realmente São três Três planetas Diferentes mesmo É claro Que as duas Ainda vão se enfrentar Amanhã No solo E como você falou Na trave Na trave Realmente Tudo pode acontecer Agora A Simone Biles Realmente É um fenômeno Hoje A gente teve Até um Nosso atleta Que a gente esperava A medalha Porque é o primeiro Do ranking No tiro com arco O Marcos Almeida Que ele falou Muito bem Ele falou Eu enfrentei hoje Porque eu não fui Muito tão bem Na classificatória A Simone Biles Do tiro com arco Que é um coreano Que ele nunca venceu Ele já venceu Todos os coreanos E eu quero só Dizer para vocês Que a Coreia Tem um domínio No tiro com arco Que não tem Em paralelo Em outros esportes Conceição talvez Do basquete americano É uma coisa Impressionante Foi 7x1 para o coreano E o único ponto Do brasileiro Foi porque Empatou O coreano Simplesmente Ele teve 12 tiros Todos eles foram Nota 10 Com exceção de 1 Ele teve todas Nota 10 E 1,9 É uma coisa assim Meu Deus Não tem como ganhar De um cara desse Então realmente É claro que a Simone Biles Faz um esporte Que tem uma visibilidade Que não tem O tiro com arco Mas existe no mundo Em outros esportes Fenômenos Como esse coreano também E aí realmente Fica difícil A Rebeca Está enfrentando um fenômeno E ela é também Um fenômeno Mas Numa Um pouquinho Um pouquinho menor Mas eu acho Que a trave É um aparelho Que realmente Permite Muito traiçoeiro E muito difícil E que Acontece Esses desequilíbrios Mínimos Que você vê É isso aqui Quando tem aquela imagem Da câmera Lembra gente pessoal Quando vocês veem Só os pés E você vê que o pé Fica ali E você vê que o pé Fica assim Caramba É um troço assim Impressionante Dá a impressão De você andar Na corda bamba É Mais do que Você não está andando Você está pulando Está pulando Você está saltando Eu estou acho doido Eu fico Eu fico Fico enlouquecido Vou fazer justiça aqui Ao vôlei Feminino O Brasil não tomou conhecimento De nenhum adversário Até agora Então estão aí As fotos Essa aí É ela É ela A Gabi A Gabi E ela tem uma O Zé Roberto Com 70 anos Bem vindo ao clube dos 70 O Zé Roberto vibrando muito Vibrando intensamente E o Brasil Mais uma vez Funcionou O ataque As bolas de ponta As bolas de meio Rápida de meio A bola Uma batida do fundo A seleção está A mim Está encantando Vamos ver O que que vai Acontecer pela frente Mas também Deu ruim Em algumas coisas Eles querem colocar Que deu ruim Fazer o que É Deu ruim Começou de manhã cedo Eu acho que com O Hugo Calderano Que o Hugo Realmente Ficou muito abalado Com a semifinal dele Quando ele Eu acho que A Olimpíada dele Tem o Antes De um set Que é o primeiro set Do jogo dele Contra o sueco Da semifinal Que ele está ganhando De 10 a 4 E ele deixa o sueco Fazer 8 pontos Seguidos E ganhar de 12 a 10 Isso é Muito Muito Violento É muito brutal Em termos de você De abalar A tua confiança Porque você O outro não ganhou Foi você que perdeu Foi você que jogou fora Um começo Avassalador Porque 10 a 4 Também é uma vitória Assim de pô De muita autoridade Então Aquilo ali Ali A partir dali Ele se desencontrou Ainda conseguiu salvar Dois games ali Perdeu de 4 a 2 Mas hoje Contra o francês Que de novo É outro É outro fenômeno 17 anos 17 anos Jogando em casa Com a torcida também Bem danada Com o Calderano Porque tinha vencido O irmão dele Então tinha um componente Meio de vingança Vingança familiar Familiar Defendeu o nome da família E aí Realmente Ele não jogou bem Perdeu de 4 a 0 4 games a 0 E realmente Mas E ele admitiu isso Um desses games Ele estava Ele estava Ele estava perdendo É O segundo Ele deu uma Ele estava Ele estava perdendo De 9 a 6 Ele foi Virou para 10 a 9 Ele foi para 10 a 9 Teve a chance Teve a chance De fechar em 11 a 9 E perdeu E perdeu de 12 a 10 Tomou os 3 pontos Mas estava jogando Agora Eu queria falar Uma outra coisa dele Show Eu andei lendo Muitas coisas sobre ele Que me encantaram E aquilo Eu não sei se nós já falamos aqui A gente já conversou tantas coisas Não me lembro Esse nível de preparação Que existe no esporte hoje Eu sempre digo Que o Marcos O senhor é uma das pessoas Mais cultas que eu conheço Quantos idiomas você fala? Hoje 5 Bem e 2 Mais ou menos Então já foram 7 bem Então ele está como você Fala 7 idiomas Caramba Eu não sabia É Fala 7 idiomas Ele saiu de casa Ele foi para Acho que para Santo André primeiro É Depois ele veio para a França E depois foi para a Alemanha Porque lá Ele enfrenta Jogadores mais fortes Tem um campeonato profissional Na Alemanha De tênis de mesa E ele é de um clube lá E ele está É no altíssimo nível Por isso que ele está É sexto do ranking mundial Então Ele fala 7 idiomas Sabe no que ele é muito bom? Xadrez Sabe no que ele é Quase impossível? Porque ele é igual do cubo Sei Aquilo é terrível Não, não Ele faz dentro da Dentro da água É mesmo Ele ajeita aquele negócio Caramba, que figura No tempo Mas sabe o que é isso? É para o desenvolvimento mental Para ter as reações Ele pratica Fala Aprender os idiomas todos É o xadrez Tem mais uma coisa O negócio do cubo Mas tem mais uma Que eu não me lembro agora Porque tudo isso Forma A capacidade dele De decidir Em milésimos de segundo Sim Porque é um esporte Que tudo é feito ali Em milésimos de segundo Eu diria Eu diria que é uma boa comparação É o seguinte Quando você vê um pianista Tocar Obviamente Ele não pensa Esse dedo vai agora Depois Não é Isso é prática E prática E prática E prática Aquilo ali fica Entranhado Numa coisa cerebral E eu acho Que o tênis de mesa É um pouco assim também Quer dizer Ele não tem muito Aquilo ali Vira um reflexo Condicionado Por esse tipo de trabalho Que é muito variado Exatamente Agora Ele ficou E isso Eu acho que Hoje ele chorou muito Depois de perder E eu queria dizer pra ele Que realmente Olha O quarto lugar É a posição mais cruel De uma Olimpíada Porque exatamente Você estava ali Com o pé no pódio Outros esportes Ele na semifinal Teria uma medalha de bronze Caso do judô Caso do boxe Enfim E não teve pra ele O que aconteceu com a bia do boxe Eu acho que talvez Tenha doído um pouco mais Porque ele sabe Que ele joga mais Do que jogou Nesses dois últimos jogos Mais Vamos pensar o seguinte Ele foi Se não me engano Nono colocado No Rio de Janeiro Sim Ele foi quinto colocado Em Tóquio Em Tóquio Já foi quarto agora Ele chorou Sentiu Chorou Mas disse Minha vida não acabou E minha carreira também não Claro que não Ele tem A Los Angeles está logo ali Ele vai mexer muito o cubo Vai jogar muito xadrez Capaz de aprender Mais uns três idiomas E movimentar tudo Porque Los Angeles está logo ali Nós temos uma fala dele Não temos? Vamos lá Foi Acho que foi bem difícil Me recuperar Da derrota Na semifinal Não tive muito tempo Eu tentei O meu melhor Claro que eu Fiquei muito decepcionado De não ganhar Aquela semifinal Mas ao mesmo tempo Algumas horas depois E ontem O dia inteiro Tentei pensar Como abordar Essa disputa Do bronze Minha equipe Me ajudou bastante Mas é claro que Foi muito difícil Para mim Me recuperar Eu fiz Tudo o possível Tudo que eu pude Mas infelizmente Não consegui propor O meu melhor Nessa partida de hoje Com certeza A minha carreira E a vida Não acaba aqui Eu acho que ainda Tem muito mais Para dar Para o esporte brasileiro Para o tênis mesa brasileiro Claro que eu Vou precisar Assimilar Esse resultado Que foi um resultado positivo Mas claro Muito decepcionante No final Principalmente dessa forma E Mas com certeza Com o tempo Eu acho que Eu só preciso de tempo Para Para voltar com Calma Voltar A treinar A me dedicar Que eu sempre Sempre dou o meu 100% Sempre me dedico Ao máximo Eu deixo tudo Na mesa Nos treinos Todos os dias Sete dias por semana Estou sempre E quando estou treinando Estou pensando Em como fazer Para melhorar Para evoluir Acho que até aqui Eu sempre Continuei Evoluindo Constantemente E Tenho certeza Que não é aqui Que eu vou parar De fazer isso Galvão Eu queria só Falar o seguinte A gente fala O nome do esporte É tênis de mesa Mas vamos aqui No popular No ping pong No ping pong Você jogou ping pong? É Enganei Eu joguei bem ping pong Quando era criança Jogava pelo Flamengo Enfim Quer dizer Ah não Eu não cheguei Nesse nível não Olha E tem muita criança Que adora ping pong Tem muita adolescente Que adora ping pong O que o Hugo Calderano Está trazendo Para o Brasil? É Passar O entretenimento Até de um nível De clube Mas assim Uma coisa leve Para uma ambição Olímpica O Hugo Calderano Está nos dando Ao Brasil Pela primeira vez A gente nunca teve Nem entre mulheres Nem entre homens Alguém Da qualidade Do Hugo Calderano Claro É o melhor resultado É o melhor resultado Da história E ele é o melhor jogador Da história Mas claramente Não é Vou te contar uma coisa Se ele ganha Aquele primeiro set Estava 10 a 4 Se ele faz 11 a 4 No primeiro set Mexia na cabeça inteira Do sueco Ia para a final Com chance Sim Com chance Com chance E já garantido Uma medalha de prata Sim, sim Agora a entrevista dele Perdão A entrevista dele Também impressiona A clareza na reflexão E a saber falar Explicar Mostrar Sim Ele Eu não Não Ó Não deu ruim não Não, não, não Não concordo com Com a história do 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 Deu ruim O deu ruim É o do ruim para a gente Talvez como torcedor É, mas eu acho assim Só fechando Eu acho que o Calderano Ele traz essa possibilidade Da gente Pensar Que a gente tem como evoluir Esportes que a gente Antes não pensava Como a marcha Do Caio Bonfim Que ganhou a medalha Mas assim Eles estão abrindo portas Né Para A criançada brasileira Para os jovens brasileiros Para Pensarem em esportes Que antes não eram pensados Né E isso eu acho Muito, muito positivo E eu acho que Ainda tem Por equipes O Brasil ainda vai Ele ainda vai competir Por equipes É claro que Os outros dois Não estão Amanhã Eles não estão No nível do Calderano Então a possibilidade De medalha Da equipe Nunca foi tão grande Quanto a dele individual Só para fechar Porque é uma informação importante A medalha de ouro Ficou para o chinês E a de prata Ficou para o sueco Para o sueco Que derrotou o Calderano E o bronze Portanto ficou para o francês Para o garotão Ali de 17 anos Olha O Calderano Não ganhou a medalha Mas ele sai Maior Do que chegou Sem dúvida Acho que Essa seria a frase Vamos lá Para o vôlei de praia Porque nós O dia Também começou ruim Mas terminou melhor Lá Você esteve lá hoje? Sim O vôlei de praia Que é uma coisa maravilhosa A minha estrutura É sensacional Você concorda comigo Aquilo que eu disse Nós estamos em Olimpíada Desde 1984 Tá bom O vôlei de praia Começou em 1996 Em Atlanta Então 96 2000 2004 2008 2012 2016 2020 É oitavo Oitava Oitava Olimpíada Eu nunca vi uma arena Tão espetacular Não, não O lugar é fantástico A atmosfera é muito legal Hoje não estava tão quente Eu vi um jogo maravilhoso Dos cubanos Com os suecos Os suecos São o número um Do ranking mundial Jogaram Mas Ficaram meio abalados Não tão tão bem Nessa Olimpíada Eu estou falando isso Porque Apesar da nossa outra Dupla masculina Ter perdido O André e o Esqueci o nome agora Do outro André Jorge O André Jorge O Evandro E o que a gente já falou O Evandro e o Arthur Ganharam com muita Autoridade dos holandeses Então Dá pra gente pensar Lá na frente De alguma coisa De medalha Entendeu Esses suecos São o número um Do ranking Mas hoje eu vi Que eles também Não estão Com essa bola toda Também não Eu fiquei Gente Ator Refel ali Isso aí É o Champ de Mars É o Campo de Marte É a história O Evandro O que bloqueia aí Tem Onde é que ele vai Lá em cima Pra buscar Esse holandês Também bloqueava Pra caramba Rapaz Esse holandês Bloqueava Mas o Arthur Que você falou O grandão O Evandro Joga demais Ele joga demais Ele fez coisas Miraculosas E é considerado Talvez o melhor saque Provavelmente Do vôlei de praia Masculina Do Evandro E sem ter tanta altura Faz coisas Absolutamente Maravilhosas Fiquei triste Que a Carol E a Bárbara A Carol Pina da Isabel Da grande Isabel E a Bárbara Elas perderam Por 24 22 Primeiro set Disputadíssimo As australianas E depois de 21 14 Pra Maria Frey E Clancy As australianas São fortes Uma era bem alta Jogaram muito bem As australianas Eu acho que o primeiro set Foi realmente muito ali Mas o segundo set Já estava claro ali Se a gente tivesse vencido O primeiro set Talvez tivesse Mas Quer dizer Hoje Três Das quatro duplas Três jogaram Duas perderam Falta jogar A Duda e a Ana Patrícia Elas são fortíssimas Fortíssimas Vão jogar amanhã Contra japonesas A Kiko e Ixi Amanhã Pelos resultados Pelo que veio Tudo Dá pra passar bem Bora Eu diria Que das nossas Quatro duplas A Ana Patrícia E a Duda São As duas São nesse momento As que tem mais chance De chegar mais longe São elas Exatamente Os dois O Evandro E Arthur Eles precisam De mais uma vitória Pra já ir disputar medalha É Exatamente Eles passaram Eles estão nas quartas de final Precisam passar pra disputar É Porque na praia tem um jogo a mais Do que na quadra Tem oitava de final E na quadra O vôlei já vai direto Já vai direto Pra as quartas de final Saiu o adversário Pra fechar o pacote do vôlei Saiu o adversário Do vôlei masculino Se a gente dizia Que só vem fera É claro Só tem gigante Mas aquilo que eu dizia Dois dias atrás O show Ninguém também quer jogar Com o Brasil não Brasil e Estados Unidos Dá 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 Mas é talvez Um dos jogos Mais encrencados Historicamente Pra gente É o jogo Contra os americanos Desde 84 Nossa primeira Olimpíada Que a gente ganha O primeiro jogo E perde a final Que a gente jogou duas vezes Ganhamos uma de 3x0 E perdemos de 3x0 É um jogo parelho Mas é um jogo chato É um jogo que a gente Não tem assim Consistentemente A gente não é favorito Digamos assim Mas dá 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 sim Cresceu Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Porque aí O caso O caso é Ganhou Já vai disputar medalha Porque já Passa direto Pra as quartas de final Então Eu sei o jogo das quartas de final E aí a semifinal Semifinal já Quem vai aparecer Como aniversário Da seleção feminina Aí pra Eu diria que o Bernardinho Deve estar muito concentrado Em preparar psicologicamente O time Pra jogar muito bem O primeiro set Claro que você vai preparar Pra jogar o jogo todo Mas assim Eu acho que o primeiro set É muito importante Pra gente O nosso time É um time que Oscila Um pouquinho Em relação a questão da confiança Ganhando o primeiro set Eu acho que Eu acho que a gente engrena Então No vôlei é isso O vôlei masculino De quadra Vai pegar os Estados Unidos Nas quartas de final Já pra tentar Uma vitória Pra partir Pra medalha O vôlei feminino Tomou conhecimento E pegou dois De grandes adversários Japão e Japão e Polônia 3 a 0 Pra todo mundo 3 jogos 3 a 0 3 a 0 3 a 0 E vai ficar esperando Agora a definição Os outros grupos E deve sair amanhã Tem que sair amanhã Pra ver quem vem No vôlei de praia Nós temos uma dupla feminina Uma dupla masculina Muito forte Todas as duas E com boas possibilidades De também Chegar A A A zona de Disputa de medalha Mas deixa eu Como sempre Agradecer Os nossos parceiros Os parceiros do Paris E aqui E fazer sempre O mesmo convite Junte-se a Bete Nacional E viva o maior Evento esportivo Do mundo Com muita paixão Aposte em cada modalidade Torça com fervor Viva em cada conquista Porque Aqui A sua emoção é ouro Afinal Você está com a Bete Nacional A Bete do Brasil E como eu sempre digo Ó Profetiza E Jogue com responsabilidade E a nossa Corona Zero Daqui a pouquinho O show e eu Vamos tomar a nossa Corona Depois do programa Que é a patrocinadora oficial Das Olimpíadas Para todos Os momentos de ouro São os momentos Especiais Diferenciados Os momentos de ouro Sempre Com a A nossa Corona E agora Vamos a destaques Internacionais Tem vinheta para isso aí? Tem vinheta? Não tem? A gente fala Deu ruim Você põe, né? É O destaque internacional Não tem É Lavien Rose Lavien Rose Dos outros países, né? É Mas tem duas coisas Que tem que ser consideradas Como destaque internacional Uma Você está Leão Marchand Sim Mandador francês Que fechou a participação Com cinco medalhas Olha ele aí Olha Não é o Max Spade Não Muito menos O Phelps Mais cinco medalhas De outra Não É impressionante Esse cara Esse cara Os franceses até chamam ele de O Rei Leão Rei Leão De Rei Leão Da brincadeira Do filmezinho da Disney Mas assim Ele é um fenômeno O técnico dele É o técnico que era do Michael Phelps O Bob Bauman Lá nos Estados Unidos Lá no Arizona E ele fez Nessa Olimpíada Algo muito Muito raro Ele ganhou duas medalhas de ouro Com duas horas de diferença Entre uma prova e outra O técnico não queria Que ele fizesse isso E ele fez Bancou E conseguiu E com cinco medalhas de ouro Bateu de quatro Recordes de ouro É Não, não, não Não, quatro medalhas de ouro Uma de bronze É Mas não foram recordes Foram recordes olímpicos Falei bobagem Falei bobagem Falei bobagem Falei bobagem É Agora foi Ele é impressionante gente Porque a especialidade dele Deixa eu te esclarecer só o senhor Para não ficar confuso Foram quatro ouros Com recordes olímpicos Sim Né E mais um bronze No revezamento É 4 por 100 medalhas É Porque a França Não é tão poderosa Quanto os Estados Unidos O revezamento francês Não Não dá a ele a chance De ter medalhas de ouro Como o Michael Phelps Ou o Mark Spitz tinha Mas assim Quatro medalhas de ouro Individuais É uma coisa muito Muito especial E particularmente Isso é uma curiosidade dele É histórico Que quando você nada Por quatro estilos Né Quer dizer Todos os estilos Da natação Que o mais fraco Em geral É o nado de peito É o nado mais técnico É o nado mais chato É o nado pior Do Michael Phelps Era o pior E esse cara Ele tem uma particularidade Ele é ótimo No nado de peito É Então ele Por isso Até que uma das duas Uma das quatro medalhas de ouro dele Foi no 200 metros Nado de peito Isso é muito 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 raro Ele é um cara Que tem assim Assim como o Michael Phelps Falava que era um homem peixe Ele é um homem peixe Também Mesmo treinador E realmente De uma calma De uma tranquilidade Assim Sem estrelices Ele antes Deve ter notado Assim por Paris todo Tem foto dele aí De patrocínio De tudo quanto é canto E eles estavam depositando Muita esperança nele Mas eu acho que não esperavam Que ele ganhasse tanto E sempre que se fala Do grande nadador Se pensa O que vem em primeira cabeça É o nado livre Sim Que é o O nosso César Cielo É o homem mais rápido Do mundo dentro d'água Nos 50 metros Sim E os 100 metros Mas ele Veja só Ele ganhou os 200 metros Borboleta E 200 metros peito Sim É E ele ganhou O 200 metros medre O 4 filhos E o 400 Você tem o peito Tem o borboleta Tem o costas E tem o crawl Que é o nado livre Que é o nado livre E os 400 medre Também Mas ele Ele não faz A prova dos Como essas Dos 100 metros Por exemplo Dos 200 metros Livre Não Não é o nado dele Não 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 E quando você vê Quando você vê Max Spitz Quando você vê O Felps Nadando Nadando Peito Nadando Livre Sim 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 Ele voa Como se era Não Ele está Num patamar Abaixo Do que o do Felps E do Max Spitz Agora Mas é Excepcional Hoje foi O último dia Da natação E eu acho Que é curioso A gente fazer Uma espécie De um mini balanço Vambora Que a gente teve Pouquíssimos recordes mundiais Nessa Olimpíada Aliás Dois foram hoje Mas assim Eu acho que foram Só quatro no total Um deles foi Criou uma confusão Criou uma confusão Que foi o 100 metros O 100 metros É uma prova nobre Da natação Mas no masculino E um chinês ganhou E o chinês tinha batido Um recorde mundial De 47 e 11 Se não me engano Que era de um romeno Popovic Para 46 e 80 Que já foi Muito bom Nessa Olimpíada Numa piscina Que foi acusada Entre aspas De ser uma piscina lenta Porque ela era menos Ela era mais rasa Do que uma piscina normal Para a Olimpíada Ele baixou De 46 e 80 Para 46 e 40 Ele tirou 4 décimos Isso gente É um oceano É muita coisa Ele ganhou Com uma diferença Que até um técnico Australiano Que foi o técnico César Selo Falou Eu nunca vi isso Isso é muito esquisito Eu estou aqui faz tempo Estou aqui Já vi de tudo E nunca vi isso não Tive grandes nadadores Tem alguma coisa errada Nisso aí Levantou uma dúvida É E essa dúvida Tem a ver com o que? Com doping Doping Nesses últimos seis meses Eles chegaram a ser 21 vezes Testados Contra seis vezes Para os americanos Quatro vezes Para os australianos Quer dizer Eles começaram Até a se sentir Perseguidos Mas vem de algum lugar Essa perseguição Enfim Então Tudo isso Envolve Um resultado Que Entre aspas Foi meio esquisito Esses 100 metros Pela Pela vantagem Que esse chinês tem O Pans Allen Para fechar Só hoje Que os Estados Unidos Conseguiram virar Em relação a Austrália Austrália gente Só para ter uma ideia A Austrália tem 26 milhões De habitantes Os Estados Unidos Tem 333 Mas é um país fantástico É um país fantástico Daria 12 Austrália Nos Estados Unidos E eles disputam Na natação Com os Estados Unidos E até ontem Eles estavam Vencendo Eles estavam com Sete medalhas de ouro Os Estados Unidos Estavam com seis Hoje os Estados Unidos Gostou duas Passou Mas assim Foi impressionante Foi uma maravilha A atuação da Austrália Nessas Olimpíadas Quero ver o quadro de medalhas Daqui a pouco Porque Nós já tivemos A prova mais nobre Do atletismo Hoje a noite Hoje a noite Agora há pouco É Acabou de acontecer Os 100 metros O americano Noel Lides Ganhou E foi impressionante Porque pela primeira vez Na história Olha o que o senhor vai falar Pela primeira vez Na história Os oito corredores Correram Abaixo de 10 segundos Se você vê A imagem Depois se você não viu ainda Vale a pena ver Você vê Chega aquele Todo mundo ali Na hora Parece que ele precisa Do Photoshop Para todo mundo E a vitória Foi definida No Photoshop Porque o jamaicano O Thompson Ele chegou Com 9,79 Junto com o Noel Lides E foi definido No milésimo de segundo O Noel Lides Chegou Cinco milésimos De segundo A frente Parece Fórmula 1 Isso aí Atentem aí 9,79 Significa 9 segundos E 79 Centésimos Eles empataram Nos centésimos Aí entra o milésimo Que ele só entra na conta Até para a Record Mundial Para tudo Se for necessário Porque eu vi isso acontecer Uma vez na Fórmula 1 Na Espanha Aquela chegada Do Ayrton Senna Com Nigel Manson Sim Porque o Senna Segurou Segurou E eu gritei Senna Mas você não sabia Com medo de estar Mas nem tem Tinha que gritar Tinha que gritar E deu no milésimo Então é a primeira vez Que isso acontece Mas é aí Que os Estados Unidos Começam a virar tudo Aí que veio Outra atriba Agora que eles começam A virar Começam a virar Mas foi uma corrida Realmente Quase inacreditável E a gente não consegue Às vezes perceber isso Porque a gente tem uma expressão Num piscar de olhos Um piscar de olhos É o 3 décimos de segundo 3 décimos Seriam 300 milésimos Olha para a câmera Ele pisa com o olho Isso dá Daria 60 vezes mais lento Do que a diferença Que foi entre o Não a lá É, a gente não consegue Imaginar o troço Você vê a foto Você não vê nada Mas é claro Que eles podem medir Aliás A reportagem de hoje É sobre isso Ah é? Ah é Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Tem Napoleão na história É isso? Isso, isso Ah, Napoleão na Pátia Tá certo Então nós vamos ver já já Porque tem um outro Teve um outro destaque internacional O garoto é genial O Alcaraz Ele é o mais novo Sabe por quê? Porque o Djokovic Ah, ele é o terceiro mais velho Mas os outros dois Um era de 1904 Outro de 1908 Se amarrava cachorro com linguiça E também o mais jovem Medalha de prata O outro tinha sido em 1904 também Sim, aí nem conta É uma pré-história É uma história Mas que jogo? Que jogo? Que jogo? 7-6, 7-6 7-6, 7-6 Para esse gigante Chamado Djokovic E ele agora Eu não sei De um nome Muitos chamam de Golden Slam Outro Tem outro nome Porque agora Ele é O tenista Com o maior número De conquistas De Grand Slam 24 São aquelas quatro Austrália Roland Garros Depois Wimbledon E depois fecha Estados Unidos Ele é o primeiro Do mundo De toda a história Do tênis Faltava ele A terceira Olimpíada Que ele veio Quinta Quinta Faltava ele A medalha de ouro A medalha de ouro Mais uma vez Ele tinha Roland Garros Inteiro torcendo contra ele Perturbando a vida dele E ele Sabe o que eu acho Que isso motiva ele Ah sim Ele sabe usar isso Não E os sérvios São muito Muito duros Muito duros E muito fortes O Alcaraz que me desculpa Eu torci demais Por Djokovic Não A história linda dele Eu torci demais Por Djokovic Gente Ele vai fazer Trinta Trinta e sete E alguns dias Trinta e sete Anos de idade Ganhando Debaixo de sol E calor E jogando muito bem Os pontos Desses jogos Tem pontos lindos Grandíssimos Que não é o É o melhor dele O melhor dele O melhor dele É duro A Berta dos Estados Unidos E a Berta da Austrália Que são quadradinhos De cimento Sim De piso É piso duro Piso duro É genial É genial A capacidade que ele tem De concentrar De impor O jogo Na hora que chega No tiebreak É impressionante É mental É na hora que está 6x6 Que você tem que É ponto direto E é aquela coisa Que a gente conversou Desde o começo A gente tem que ser repetido Aqui Mas essa coisa Do mental Ela é a fronteira Da vitória Entendeu Chega uma hora Que você não está Disputando fisicamente Mas você está disputando Mentalmente Olha O Alcaraz Vinha de ganhar Duas vezes seguidas Em Wimbledon Ele ganhou dele Em Wimbledon Agora Roland Garros Ele ganhou Roland Garros Também O Roland Garros Esse ele não Ele não estava Ele não estava Porque Não sei Para quem viu Ele estava Com um negócio no joelho Ele fez um menisco Ele operou O joelho E abriu mão De jogar Roland Garros Exatamente Talvez pensando Mais na Olimpíada Até do que O próprio Wimbledon Onde ele foi a final E perdeu 3x0 Para o Alcaraz Mas ele Talvez Não tenha Existido Uma vitória Com mais Força mental Do que esse Ouro do Djokovic Com 37 anos de idade Ele foi brilhante Foi um dos destaques Da Olimpíada Realmente porque Era alguém que queria Digamos assim Fechar Completar Todos os seus Sonhos Que é Em geral O que um atleta Quer Ganhar tudo E ele conseguiu Ganhar tudo Tem um bom número De vitórias Tem um bom número De ganhos Ele agora É campeão olímpico Ponto Ponto Então Agora nós vamos ver A história da matemática É isso? É O que que se arrumou Hoje o show? Não A gente A gente fala o tempo todo Em tempo A gente fala Em metros A gente fala Como é que a gente chegou A medir A nossa vida Quantos quilos Quantos litros Quanto a distância Da onde isso vem? Quanto tempo Da onde isso vem? Quanto tempo A primeira vez Isso não está na matéria Porque a gente já conversou Mas a primeira vez Que se mediu O tempo De uma corrida Foi aqui na França Do lado ali Ainda não existia Torre Eiffel Mas era no campo de Marte Onde está a arena do voo Exatamente Eles fizeram uma Olimpíada Logo depois da Revolução Francesa Eles fizeram três anos De o que eles chamaram De Olimpíada E na última Eles usaram Um relógio Um relógio especial Um relógio de navio Lá no século XVIII? É 1798 Primeira vez que uma corrida Foi medida com o tempo E por que que tinha que ser Um relógio náutico? Ah Porque foi logo depois Da descoberta Antigamente você só conseguia Medir latitude Quer dizer Você estava num navio No meio do oceano Você sabia onde você estava Em relação ao mundo Nesse sentido E tem latitude Mas você não sabia Se você estava Perto da África Ou perto do Brasil Isso você não sabia Estava no meio do oceano Então você precisava De ter a medição Da longitude E isso O que que é a longitude? É o relógio O mundo demora 24 horas Para dar a volta O globo Então eles precisavam De um relógio Muito preciso Isso é tal do princípio Da bússola ou não? Não, não, não Isso não tem a ver com bússola Isso tem a ver com Quando eles descobriram Como medir a longitude Para você saber Onde é que você está Longitude e longitude E isso foi feito Através de um relógio Que tinha que ser muito bom E esse relógio muito bom Foi desenvolvido Para navio Então eles usaram Um relógio desse Para medir Pela primeira vez Que atleta chegou primeiro Qual o tempo que ele fez Aqui em Paris Em 1798 Mas temos outras histórias aí Vocês vão ver Vambora ver Chega uma hora Nas Olimpíadas Que você começa A precisar Fazer contas Qual o saldo Quantos pontos O que é necessário Para se classificar Qual o tempo Enfim Essa é uma história Cheia de números E tudo começa Aqui na França Napoleão estudou Aqui ao lado Nessa que ao longo De séculos Foi a principal Escola militar Da França E ele tinha a reputação De ser o melhor Aluno em matemática Algo que ajudou Muito a carreira dele Isso porque De certa forma Napoleão na carreira militar Começou Meio que por baixo Era o seguinte Se você fosse Nobre, rico Você ia para onde? Para a cavalaria Claro Molezinha O cavalo faz O trabalho mais duro Se você fosse nobre Mais ou menos Ia para infantaria Mas para os que vinham De famílias nobres Mais simples Que era o caso De Napoleão Sobrava a artilharia Que não tinha A glória do combate E se arrastavam Os pesados canhões Para todo lado Só que a artilharia É basicamente matemática Balística Balística Entre outras coisas É o cálculo de distância Da trajetória Do projétil Geometria E nisso Napoleão era um craque Ele até criou um teorema Em nome dele E quando a gente vê Um evento enorme Como as Olimpíadas Logo vem à mente Algo que também Depende de número Em que Napoleão Era excepcional Logística Com que rapidez Um exército Pode se deslocar Quanto de munição Levar Quanto de comida É necessário É muita coisa Para calcular A medida que a França Foi conquistando a Europa Foi notando Que o mundo Tinha um grande problema Havia uma necessidade De se padronizar Medidas de tamanho Distância Quantidade Por exemplo Comprar bananas É fácil Vender bananas É fácil Você pode contar Mas e arroz Uma xícara de arroz Qual o tamanho Dessa xícara Era tudo muito complicado A verdade é que Para o comércio internacional Tudo era um caos Nas Olimpíadas Na Grécia Antiga Por exemplo A palavra estádion Significava A distância De um tipo de corrida Que seria equivalente Hoje A 192 metros Hoje Estádio Quer dizer Algo completamente diferente Foi a partir da França E da força E do prestígio Que ela tinha Ali pelo início Do século XIX Que se começou A convencer o mundo Da importância De ter o mesmo Padrão de medidas Todos os países Começaram A entender Que era no interesse De todos Ter um sistema comum Metros Quilos Litros Tudo isso É impulsionado A partir daqui A valorização Da matemática Foi fundamental Para o desenvolvimento Da ciência O lema olímpico Mais rápido Mais alto Mais forte Seria impossível Sem se poder se medir Comparar A performance De cada atleta O universo do esporte É também Um universo De números Nosso vale tudo Até Olha só Vale tudo É um bom tiro De canhão Botou-me no Napoleão Aí O Napoleão Bonaparte Que se autonomeou Imperador Porque já tinha Tido a revolução Não existiam mais Os reis Já era república A francesa Ele falou Não vou voltar Agora quero ser imperador E aí O 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 Eu mesmo coloco Eu boto a coroa Em mim mesmo Eu boto a coroa Em mim mesmo Tem um quadro famoso Com ele botando a coroa É Mas ele Ele foi francês Por um pedacinho assim É Porque ele nasceu Na Córsica Que foi uma ilha Que dois anos antes Ele nascer Gênova Que não existia Itália ainda Naquela época Tanto a Itália Quanto a Alemanha Só viram países No final do século XIX Antes eram cidades Que dominavam As suas regiões Então Gênova vendeu a ilha de Córsica Para a França Dois anos dele nascer Se ele nascesse dois anos antes Ele teria sido É Genovês Barra Italiano Quer dizer E o nome dele Inclusive Ele é batizado Nabulion Buonaparte Era o nome dele De verdade Veramente italiano Veramente italiano Nabulione 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 Mas enfim Mas essa história é interessante Porque É um momento em que Essa questão da matemática Que ele empurrou Porque foi na época dele Que a França Porque ia conquistando Porque tinha muito poder Ia mais ou menos Sugerindo barra Impondo Nesses lugares Olha Agora é assim A gente vai Medir assim A gente vai comprar assim Vender assim E todo mundo vai se entender Que ele virou um idioma comum Que era super importante Isso resolver Hoje por incrível que pareça O único país grande Que não usa isso Qual é Estados Unidos Que é o único Libras Usa inches Usa Outro sistema de medição Milhas Coisa que é muito raro No mundo De uma maneira geral Mas até em termos de esporte Estados Unidos Tem um lado meio peculiar Aquela coisa assim Futebol americano Beisebol Eles tem uns troços assim De que Eles se chamam de World Champion Para ganhar um campeonato local Quando ganham um campeonato americano World Champion Campeão do mundo Campeão do mundo De beisebol De um campeonato americano Enfim Se acham Se acham Eles até tem algum direito De se achar esportivamente Vamos dar uma olhada No quadro de medalhas Olha lá O que eu falei Estão chegando E agora com o atletismo então Olha aqui É uma medalha de ouro Atrás da China Uma medalha Levando o mesmo A 19 da China A coisa fica sem graça Porque são 26 de prata Contra 15 de prata Da China A diferença nesse momento É de 11 medalhas de prata A favor E se Se o chinês Conseguisse uma mágica De igualar na prata Vai Lá para o bronze Tem 14 de diferença Então Os Estados Unidos Caminham Para o lugar Que realmente é deles E que não há Não há como contestar A França E a Austrália Você falou da Austrália A França Os países Que Sediam né Que são Onde é Disputada a Olimpíada Participam de todos De todos os esportes Automaticamente Está classificado Para todos os esportes Então a França Vem ali Mas vem muitíssimo bem Com Com a Austrália Dividido com a Austrália Grande da Abertura Com 10 Coreia do Sul Com 10 Japão com 8 Itália com 7 Holanda com 6 Alemanha com 5 E o Brasil Que estava em trigésimo Pulou para 19 Agora cada dia Dá um pulo para lá ou para cá Porque está Precisando de medalha de ouro Chegou a 10 medalhas Mas tem muita coisa de ouro Para vir por aí Nós vamos ver Nós vamos ver a agenda Porque ainda tem muita Olha As duplas de vôlei de praia Podem ir atrás do ouro O vôlei pode ir atrás do ouro O surf O mar deu uma O mar entrou Eu ia deixar isso para o fim Tem o Pio Sim Tem duro Nos 400 com barreira Tem a Marcela O Isaquias Tem o Isaquias Então tem Que aí vai dar um pulo Realmente Vai dar um pulo gigantesco É A gente ficando ali 12º 13º Os ouros normais Que a gente ganharia Levariam a gente lá Para uma posição Que é mais tradicional Nessas últimas Olimpíadas Para a gente Porque vem crescendo Realmente A força olímpica A força olímpica do Brasil Agora Vamos para a agenda Gente O surf é o seguinte Eles têm uma capacidade De previsão Do que vai acontecer Então Era para ser Da virada de sexta Para sábado Não O mar está perigoso demais Está perigoso demais E lá é muito perigoso Então Para o domingo Ih Também não vai Também não vai dar não E agora nem o Fábio quando? Não Não O limite é segunda O fim da janela E Não é Que está previsto Como é que chama Aquele negócio que entra? Suel O suel 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 É quando Suel 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 É quando vem As ondas boas vêm Está previsto para segunda-feira Pô, perfeito Quando fecha a janela E não é aí que o Medina gosta? Perfeito É mais pressão Melhor para ele E a Tati também tem vindo Tem vindo muito bem Então Acho que finalmente É a hora da carreira Gente Não é essa madrugada não Eu acho que é a outra Não é? Vamos ver? Vamos ver Vamos ver Vamos olhar lá Vamos olhar lá Vamos olhar lá Vamos olhar lá Porque está marcado Agora já está marcado E tem que ser Tem que ter Então vamos lá As cinco Em cinco Em cinco Depois da trave O horário do Brasil O Jack Robinson O Jack Robinson Da Austrália Quem ganhar dessa Provavelmente é o favorito Para o ouro Exato Aí depois Vem A semifinal feminina Que a da Tatiana Também me parece Não é? Acho que é a segunda É a segunda É a que fecha A semifinal São as duas semifinal masculinas As duas semifinal feminina Eu quero saber Então Olha aqui 14 horas Eu estou vendo minha conta Aqui Que hora Eu tenho que ver São São sete e pouco da noite Aqui Eu tenho que ver Antes da gente Da gente estar fazendo Nosso programa Está fazendo nosso live Aí tem mais ali Ó É lá Às quatro Da tarde Horário do Brasil Dá para a gente ver Um bom pedaço Outros aqui Porque Nove da noite Da gente Nove da noite Nove da noite A gente vai fazer igualzinho Hoje à noite Torcendo aqui Telefone na mão Aqui Aqui Do mesmo jeito Estava vendo o feminino Quartas de final Brasil Estados Unidos Clássico Mundial Histórico Do vôlei Imperdível No mesmo horário Tem A Ana Patrícia E a Duda Jogando contra a japonesa Somais Ana Patrícia e Duda Ali Ainda Oitavas de final E a gente acredita Que vai ter Não tem jeito Vai ter que ter Claro Se fecha a janela Esteja como estiver É Esteja como estiver o mar Tem que ir Tem que encarar É A gente poderia só botar o Medina Já ali E o Atati Logo ali Pronto Pra fechar Mas foi isso que ele fez Volta pra mim aí Volta pra mim aí Volta pra mim aí Volta aí pra mim Ó Você não viu que em todos São os brasileiros Nós mostramos Agenda dos brasileiros Então se tem Então se tem Tá na agenda É porque tá o brasileiro E tem Afinal A nossa Equipe de produção O programa tá contando Com os brasileiros Com os brasileiros na final Estamos contando com essa medalha de ouro Inclusive Com as medalhas de ouro Vale a pena Então vou aproveitar agora também Pra agradecer de novo Os nossos parceiros aqui Paris é aqui Por conta deles Meus amigos da Bete Nacional A Bete do Brasil Sempre Com muita responsabilidade Pra você viver O maior evento esportivo do mundo Com muita paixão Então vai lá Aposta em cada modalidade Torça com fervor Vibre a cada conquista Porque aqui a sua emoção é ouro É a Bete Nacional A Bete do Brasil Jogue sempre Com responsabilidade E Abram pra nós aí Por favor Pro show e pra mim E pra toda a equipe As Na vida da Corona Zero Que também é patrocinador Oficial das Olimpíadas Pra todos os momentos De ouro Nosso agradecimento Aos Nossos patrocinadores A meu Parceiro e amigo Marcos Uchoa Pra vocês que estão sempre com a gente Quem sabe A gente não volta amanhã Com um bocado De notícia boa Da participação brasileira Na Olimpíada Vamos torcer juntos Fui Música Música Legenda Adriana Zanotto